A gente vai, a gente vai, porque eu acho que vai dar a pé de mim Quem não vai ser a pereira, porque eu acho que eu acho que vai dar a pé Esse país que eu não sei mais a pereira Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Porque eu acho que vai dar a pé de mim Porque eu acho que vai dar a pé de mim Porque eu acho que vai dar a pé de mim Antes eu ripreende o menos querido e igual é Porque eu acho que vai dar a pé da hora E eu acho que vai dar a pé de mim Nós assim vamos ouvir Aqui tem muitos anos, eu acho que vai dar a pé de mim Aqui tem um b centimetro no meu O que é que eu faço? e que o a al нет E o tempo e a공 Obrigado.